Espelho 1 Coloque um pedaço de fita crepe no suporte do primeiro espelho. Coloque a fita sempre no suporte do espelho e nunca diretamente sobre o espelho. No painel da halter, aperte o botão Teste. Caso o laser não esteja pegando no primeiro espelho, entre em contato com a equipe de suporte da Multivize. Após conferir se o laser está pegando próximo ao centro da fita, retire a fita. Repetimos o processo no espelho 2 e confira se o laser está pegando próximo ao centro da fita. Caso o laser não esteja alinhado, você deve ajustar os parafusos do primeiro espelho. A regulagem do espelho é feita nos parafusos. Não esqueça de retirar a fita antes de iniciar o ajuste no espelho 3. Espelho 3 No ajuste do espelho 3, movimente o canhão laser Para conferir se o laser não desalinhou com o movimento. A continuação do espelho 3 Vmniej tributOSE A continuação do espelho 3 Obrigado.